O barco vai por cima dessa enxurrada Que cobre calçadas e ruas também Superando o lixo doméstico O lixo sintético de quem nada tem Água com lama e fúria enlatada De gente ferrada que ferra também Abelha faz mel, também dá ferroada Tem gente do mal que tem dentro algum bem O barco virou, tudo se misturou Não dá mais pra isolar Pedaços de gente com lama Diluídos na água De gente a chorar Crianças descalças, correndo na chuva Dobrando em papel origami do mar Percalços da lida, cidadão moderno Da casa ao trabalho, de lá para o bar Acordos rompidos, atritos antigos Só dou minha mão se a tua me dar Se hoje a derrota assola essa casa Verdade tem aso, um dia vem Será? O barco virou, tudo se misturou Não dá mais pra isolar Pedaços de gente com lama Diluídos na água De gente a chorar De gente a chorar